Oi meus amores, tudo bom? Gente, olha quem tá iniciando esse vídeo de cara lavada Sim gente, estou aqui de cara lavada Porque quem me acompanha nas redes sociais Se você não me acompanha, eu vou deixar o arrobinho aqui, tá? Pra você poder ir lá e me acompanhar no Instagram, nos stories, mulher Mulher, eu faço tanta coisa por lá, mostro maquiagens que eu faço E fiz uma maquiagem que mais de 100 pessoas voltou sim pra eu fazer aqui no YouTube essa maquiagem E hoje eu vou fazer essa maquiagem junto com vocês Sim, então se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de dar seu joinha, por favor É muito importante pra mim E ajudando na divulgação, por favor, pra gente poder crescer a nossa família Gente, outra coisa que eu ia falar com vocês Acho que próxima semana eu vou sortar um sorteio pra vocês Então fica de olho também lá no Instagram E é isso meus amores Vou parar de falar aqui, já tô falando demais, tá? Chega e vamos lá começar Bum! Gente, já vim com a minha sobrancelha pronta, tá? Já passei o primer O primer que eu usei hoje Foi esse aqui, o Estúdio Perfect, certo? Da Ruby Rose E ele é o Photo Living Primer E ele, gente, ele deixa um toque super aveludado Vou fazer primeiro o olho, que é o que mais nos interessa, tá? E eu hoje vou usar o corretivo da Maquiei Que é esse aqui, ó Tá? Camuflagem Ele é... gente, ele é muito maravilhoso E a cor dele é a cor Vanilla E eu vou passar em toda a minha pálpebra Certo, meus amores? Depois que a gente fica palhacinha Então vamos lá, gente A primeira paleta que eu comecei a fazer naquele olho Bem rosa, bem iluminado Foi a paleta da Boca Rosa Beauty Bem basiquinha E a cor que eu usei primeiro pra fazer o olho Foi esse rosinha aqui Eu deposito primeiro a sombra E depois é que eu vou esfumando Agora, meus amores Eu troco de paleta E venham com a paleta da Mari Saad Que vocês já estão Olha, mas vocês já estão cansadas De ver ela aqui Mas é porque, gente Essa paleta Ela vale todo o investimento Que foi dado nessa paleta Gente, ela é muito grande Olha o tamanho Da paleta da Boca Rosa Beauty Que é 54,90 Pro tamanho dela Que é 69 Essa paleta da Mari É uma paleta de gringa Minha filha de gringa E, gente, eu venho com esse rosinha Aqui, ó Que é o Wine Certo? Aí eu venho passando aqui, ó No cantinho externo Tá? Tá dando pra ver aí? Mulan Tá dando pra ver? No cantinho externo E vou depositando Até... Eu dizer Chega, meu amor Deposita E esfuma o côncavo E deposita E esfuma o côncavo E esfuma o côncavo Agora, meus amores Agora Olha É a parte, assim, mais temida Por quê? Porque é o cut, Grace Nessa maquiagem Sim Eu fiz, gente O cut Mas, assim Só no dia Eu tava com a inspiração Porque hoje Eu tô sentindo Que não vai dar certo Mas vamos lá Olha Pra fazer o crutch O crutch Eu vou pegar um pincelzinho, tá? Língua de gato Amasso ele assim Que eu gosto dele bem fininho O mesmo corretivo Pega produto Para fazer o cut Eu só vou acompanhar A linha do meu côncavo Pra isso Você tem que estudar Se você não sabe Onde é a linha do seu côncavo Você tem que estudar Antes de passar a sombra Ah, onde é? Vou treinar em casa Vou treinar aqui junto com a Mari Bora lá, mulher Sem a sombra Certo? Você passa a sombra Depois passa Faz o cut crease Bora lá Você vai dizer Até onde você vai querer O seu cut crease Quando você terminar De fazer o seu cut crease Você vem com o dedinho E vai esfumando Toda a bordinha Certo? Só, gente Dando batidinhas Na pontinha dele Pra poder ele ficar Esfumado Junto com a sombra Feito isso Agora eu vou vim Com as sombras O que foi que eu fiz? Eu fui pra um evento Certo da Maquiadoro E lá, gente Eu ganhei Essas sombras Aqui Certo? Elas são pigmentos Tá? A primeira Essa daqui É a hashtag Solar E essa daqui É a Wednesday Wednesday Eu peguei essas duas sombras Eu juntei elas duas E apliquei no cut crease Aqui na Wednesday Eu botei um pouquinho E botei um pouco mais Da solar E venho aplicando Em cima do cut O que passar Você vem com O pincelzinho do rosa E esfuma Pra ele sair Eu volto, gente Com A sombra da Mari E venho botando Aqui por cima Só pra dar O acabamento Tá? E dizer que tá esfumado Bem direitinho Agora, meus amores Eu venho fazendo O delineado Tá? Já tem vídeo Falando de delineado Aqui no canal Então já vou fazer Já volto com os cílios Portiços Tchau 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 Meus amores, os cílios que eu usei Foi esse dessa cartelinha aqui, tá? Esse é o G800 Vem na lojinha da Dani Oliveira Então, se vocês gostam desse efeito Gente, eu amo de assim Volume, entendeu? Vou colocar no meu olho esse tipo de cílios Bum! Meus amores, já voltei com os cílios prontos, tá? Gente, vou colocar o take bem rápido De eu fazer no outro lado do olho, tá? Então acompanha aí Tchau! 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 Gente, pra fazer a pele, tá? Eu vou usar a base Natural Look Que eu tava doida pra experimentar E gente, só peguei esse tantinho aqui, ó Certo? Uma gotinha mesmo Porque eu quero fazer render essa base Que foi exatamente como eu fiz No dia que eu me maquiei Então eu venho E vou dando batidinhas No meu rosto E agora sim, meus amores Depois que eu passei o corretivo Eu venho fazendo alguns truques que eu tô amando fazer Que isso faz com que a minha pele O meu olho, ele dure muito mais O primeiro truque que eu tô amando fazer Que, assim, tá sendo perfeito pra mim É colocar Fazer a parte de baixo do olho Certo? Sem ainda colocar o pó Venho com a cor que eu acho que determina o meu olho Que no caso vai ser o rosa Da Mari Saad Certo? Que foi o mesmo que eu fiz no outro olho E venho aqui aplicando a região de baixo do meu olho O cháudinho Venho aqui no final Certo? Só pra gente ficar com o efeito alongado do olho E agora, meus amores Eu venho com o iluminador Eu vou passar tanto no meu cantinho interno Certo? Na parte de baixo Como Na maçãzinha Certo? Minha gente Que cansaço, minha gente Hoje esse vídeo Tá sendo cansaço, minha gente Desculpa, tá? Me perdoa Mas é porque eu não sou de ferro, gente Não sou não Me perdoa aí, vai Qual que eu vou usar hoje Vai ser o da Bruna Malheiros Que é aquele Eye Powder Powder Certo? E o outro vai ser o da Bruna Tavares Que é o BT Powder Que é esse aqui Esse eu vou passar em todo o rosto E o da Bruna Malheiros Eu vou passar só na região dos olhos Abaixo dos olhos, tá? Normalmente Como se eu estivesse varrendo A minha face Tá? Vou tirando os excessos Já vou aparecer aqui pra vocês Com contorno e blush Bull! Ah! Gente, já apareci de Tudo feito, tá? Só tá faltando mesmo O tchan dessa maquiagem Gente, eu fiz exatamente igual Que tava lá nos stories Gente, vai me acompanhar Pra vocês verem Primeira mão É... Tudo, gente Porque, assim Eu uso mais Tudo bem, eu uso o YouTube Sigo no quarto e sexto Tô postando vídeo pra vocês Mas, gente O Instagram é aquele contato Assim, mais íntimo, sabe? De eu, você, você E eu Eu, você, você E eu É mais íntimo É melhor A gente conversa A gente pode conversar Pro direct Gata, eu respondo tudo Bicha Bicha é babado Babado Confusão E gritaria Tô te dizendo Vai pra lá Pra tudo bem Bom Pensa Manoela Foi o Color Tint Foi esse aqui, gente Agora que eu tô me lembrando Desculpa Foi esse aqui É o da T... É junto com a T-Blogs, tá? E a cor é Na cor Encanto Eu... Eu passo três vezes Eu passo a primeira Deixa secar Passa a segunda Deixa secar Passa a segunda Deixa secar Vá Música A gente finaliza a maquiagem, foi exatamente assim, produção coloca aí o vídeo que eu só tenho um dia que eu fiz essa maquiagem pra vocês verem, pra ver se vai ficar igual, vai dando uma conferida aí nessa make, tá? Gente, foi isso o vídeo, espero muito que vocês tenham gostado, de coração fiz, porque eu gosto, eu amo fazer essas coisas, eu amo fazer vídeo pra vocês, tá? Eu não vou mentir que é muito ruim, porque dá uma trabalheira, gente, dá uma trabalheira, porque se vocês verem, se vocês verem o tamanho do meu quarto, parece assim, um chiqueirinho desse tamanho, assim ó, e aí, assim, é um pouco complicado, né, pra gente colocar equipamento, não sei o que e tal, se vocês verem, tá assim aqui ó, eu revirei de cabeça pra baixo. Mas é isso meus amores, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, não esquece de dar o seu joinha, porque é muito importante pra mim, tá? Dá sugestões também, Mari, não gostei disso, Mari acha que combina mais com isso, tá? Que eu vou adorar saber. E, gente, é... Outra coisa que eu vim falar aqui pra vocês, eu inventei um quadro, certo? Já procurei no YouTube, não existe esse quadro no YouTube, tá? Foi um up que veio assim, eu até anotei aqui no meu caderninho, que são todos os vídeos que eu tenho pra fazer pra vocês, tá? E o nome do quadro é o seguinte, vale a pena indicar em um ponto de interrogação. Não, não, gente, não tem nenhum quadro com esse tema no YouTube e eu queria, por exemplo, é... Tá indicando produtos pra vocês e se vale a pena realmente indicar esses produtos. E aí eu falasse um pouco do produto, como é que ele é, como é que funciona, quais são as melhores dicas pra poder você usar ele, é... Tem produto que é bom, tem produto que não é, entendeu? Então eu gostaria de fazer isso com vocês. O que vocês acham, digam pra mim, tá? Que eu já posso vir com um produto que de repente vocês possam falar lá no Instagram pra mim. Inclusive, eu vou colocar lá a caixinha, então, isso, isso, por favor, vai lá, vai, vai no Instagram, me segue, conversa comigo, vou adorar ser tua mãe. Então é isso, meus amores, eu amei a ideia desse quadro, me digam aqui nos comentários se vocês também gostaram da ideia, tá? Foi assim, um estalo que veio na minha mente e eu super amei, certo? E é isso. Um grande beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau! E depois de eu fazer esses close todo, bicha, que eu fui ver, faltou, sabe o que? A máscara de cílios da parte de baixo, gente, passei bastante máscara de cílios, tá? Então, mulher, arrasa aí na máscara de cílios, vai passando, 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 tá? Embaixo do olho. Amo esse resultado. E é isso, meus amores, desculpa. Tá? Então, tchau!